A docentésima quinta palavra do vocabulário básico do idioma alemão é um advérbio. Trata-se aqui da palavra cerca. 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 Que significa traduzido em idioma português aproximadamente. Em relação à pronúncia, o C, nós vamos pronunciar no idioma alemão com o som de T. Então, TS e nós também vamos entonar aqui a primeira sílaba desta palavra. Então, fica cerca. 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 Vamos aqui ainda ao exemplo. Es waren cerca 40 pessoas na feira. Es waren cerca 40 pessoas na feira. Es waren cerca 40 pessoas na feira. Agora chegou a vez de vocês de fazerem frases abaixo nos comentários com seus exemplos. Com muito prazer vou ler cada um deles. E aí Vamos lá. É. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho